Diretamente, né? Tudo bem? E hoje eu vou tirar dúvidas também das meninas cacheadas, onduladas, dos cabelos crespos, que sempre tinham um monte de problema, Kátia. Todo mundo tinha dúvida, né? Qual shampoo que eu devo comprar? Acaba comprando um monte de shampoo, gasta um monte de dinheiro e não sabe pra que que serve. Compro um monte, mas não tem o melhor, né? Agora, para tudo, joga tudo no lixo e comece a pensar nisso aqui, ó. Lacan Cosméticos, o nosso produto pra Intensive Curse, chama-se Intensive Curse, que é a linha pra devolver cachos, deixar o cabelo com mais brilho, intensificar aquele movimento do cabelo e manter o cabelo por muito, mas muito mais tempo a sua escova. Olha só, reativador de cachos, Kátia, maravilhoso. Deixa o cacho hidratado definido, né? Exato, e aquele frizz que fica saindo assim pra cima nessa época do ano, não tem mais esse problema. Então você que é cacheada ou crespa, pode correr pra perfumaria, pra loja mais próxima e pedir Lacan Intensive Curse. Nosso lançamento, sem parabéns, sem petrolato, sem silicone insolúveis. Aquele silicone que fica pesado, parece que você lavou o cabelo um mês atrás. Então, nada disso contém nessa nossa linha. E claro, né, chegando o inverno, tem aqui a nossa linha Bardana Detox, pra tirar aquela oleosidade do couro cabeludo, desintoxicar o seu couro e tirar aquelas caspas e seborréia. E também, caviar e peros, nosso carro-chefe, o luxo da Lacan. Todo mundo tá tentando imitar, mas ninguém conseguiu. Mas claro, imitação é outra coisa, isso aqui é bom, é único. Agora, lembrar, gente, que a Lacan tem uma linha gigante de produtos. Aqui a gente mostra três, mas existe uma gama infinita, imensa, pros homens também. Entra lá no site, você vai ver. Mas onde você encontra Lacan? Nas principais lojas de perfumaria. É só você correr uma pertinho de você. Mas, ah, de perto de casa não tem. Chama o gerente, fala que você quer Lacan. Entre na loja, pede assim, olha, quero Lacan, não tem Lacan? Chama o gerente e fala, só saio daqui quando tiver Lacan. E você, de qualquer parte do Brasil, entre no site aqui agora, lacan.com.br. Lá você vai saber direitinho as lojas físicas, quer dizer que você vai pessoalmente pra comprar Lacan. Tudo. Ou as lojas virtuais que entrega na sua casa. É só acessar lacan.com.br. E vai conhecer um pouco mais sobre cada linha de produtos. E muito mais. E dia 12 de junho você tem encontro comigo e com a Lacan aqui em São Paulo, tá bom? Vai perder. Você pensou em fazer um corte de acordo com o signo? Deixa eu ver o de aquário. Eu já usei esse cabelo. Ah, essa dica eu dou na revista da Lacan. Que legal. Pensa sua revista já também. Legal, você viu? Ah, o de Ares eu também já usei. É, as minhas dicas. Olha que legal, gente. Arrasou. Quer pegar essas dicas todas na revista da Lacan? Arrasou. Lacan.com.br. Beijo. Até a 2 de junho. Até. Ah, de um dos namorados, né? É. Ah, que luxo.